Mano, os caras tão ficando louco, eu tô jogando no verde, a hora que cair eles vão ficar de cara, mano. Olha lá, é o que que eu falei, haha. E aí galera, é o seguinte, estamos de volta no mundo da roleta, vamos ver o que a gente consegue fazer hoje aqui no CSGO Roll. Eu tenho certeza que esse nome não é estranho pra vocês, já joguei muito nesse site aqui no passado. E eles voltaram e voltaram ainda mais fortes. Olha só a página Drift Raw desse site, como é que tá. Essa daqui é a página Drift Raw das skins que estão no CSGO Roll, tem até item aí de 7 mil dólar. O Vox, holográfico de cada 2014. Além disso, eles ainda tem um provedor aqui, tipo, de outro site de skins, né, um provedor por terceiros aí. E tem coisa mais rara ainda, velho. Tem Talon, StatTrek, Safira, Dragon Lore Factor New, várias duvas Pandora, House. Tá bem recheado aqui o site, mano, na moral. E nesse site aqui você também consegue lucrar depositando aí se você for um trader que deposita com porcentagem, né, Tipo, 10% a mais e aí pega uma skin qualquer 100% e espera o tradelock acabar, deposita de novo. Você pode fazer isso nesse site. Além de que também dá pra ganhar umas caixinhas de graça. É o primeiro link na descrição. Venha, abre essas caixinhas de graça, você não vai perder nada, não custa nenhum centavo e você pode conseguir um profit. Fica a minha dica. Foi assim que eu comecei no mundo aí do CSGO. Com esse 1 dólinha que às vezes eu ganhava nos sites. Ou hoje em dia, como eles fazem aí quando você consegue abrir uma caixa grátis. E aí você já consegue, talvez, um lucro fácil. É óbvio que às vezes você não consegue também. Mas não custa tentar, né, mano? Eu comecei assim, eu criava várias contas diferentes. Sei lá, acho que tem mais porque eu tinha umas 3 contas. É, eu devia ter umas 3 contas. Tipo assim, uma conta a main e duas Smurfs que eu ficava jogando. E óbvio que eu usava os free codes em todos os sites, né? Tem que usar, mano. O negócio é de graça. Ó, beleza. Começamos bem, galera. Começamos bem. A gente já é de casa, né? Eu já sei mais ou menos como é que funciona aqui o padrão, né? Como é que faz mais ou menos pra jogar. E a gente vai começar agora a investir um pouquinho no verde. Porque eu acho que sempre vale a pena. Tipo, é um investimento que é um pouco arriscado, tá ligado? Mas às vezes cai no verde, às vezes dá bom. Eu ia jogar no vermelho, sorte que eu não joguei, velho. Eu dei um misclick ali. Ai, ai. Quase que eu joguei no vermelho e perdi cinquentinha. Pô, pra quem não tá ligado, se a gente acerta aí no vermelho ou no preto, a gente dobra o que a gente tem. E no verde é vezes 14, né? Um pouco mais pesada aí no verde, digamos assim. Mas a chance de chegar no verde é bem baixa, tá ligado? Ó, acertamos mais um vermelho. Tá se repetindo um padrão aqui de vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho, preto. Eu vou jogar na quebra desse padrão. Então eu vou aumentar um pouquinho aqui e vou mandar ver no vermelho. Não vou me esquecer de sempre mandar uma aqui no verde. Cara, gostei desse site agora do jeito que ele tá atualizado. Tem uma barrinha de experiência. A gente vai vendo o nosso upgrade, o nosso progresso. Que massa, velho. O site tá bem mais legal mesmo. Ó, já profitamos 120 dolinhas, mais ou menos. Quebrou o padrão como eu tava prevendo, mais ou menos. Vou focar no verde. E vamos fazer o seguinte. Eu não quero ir muito alto, não, velho. Cagão. Falar bem real pra vocês. Não quero ir muito alto, não, mano. Eu quero acertar um verde bem nice. Será que agora? Não foi o verde, mas eu acertei o preto. Vocês estão ligados que o pai é o rei da roletinha, né, mano? Não tem muito erro com a gente, não. Vamos de 15 no verde. E eu acho que pode começar aqui, talvez, um padrão de dois vermelhos, dois pretos. Então eu vou jogar ali no preto. Esse verde já já vai virar. Como a gente tá com bastante balance no site, a gente pode continuar arriscando aí no verde em todo round, mano. Sem erro, tá ligado? Se você for jogar aí com poucas moedas, aí é um pouco arriscado ficar indo toda hora tipo assim, no verde. É uma coisa que você tem que evitar um pouco, tá ligado? Mas como no caso a gente tá com bastante moeda, eu posso jogar toda vez no verde e torcer pra que caia, né? Eu já vou aumentar pra 30 no verde e eu vou mandar aqui cinquentinha no vermelho. Vamos ver se é agora o verde, galera. Não foi verde. Mano, já vou aqui na loucura no 30, no verde e eu nem vou jogar nem no vermelho nem no preto mais. Por que que eu vou fazer isso? Bom, eu vou aumentar as minhas jogadas, as minhas possíveis jogadas aí pra acertar no verde e vou aumentando uma ou duas moedinhas aí a cada round que for passando. Eu pretendo acertar o verde talvez nas próximas 10 ou 15. E a gente vai fazer um bolão. Vamos ver se vai dar certo. Ó, passou perto. Vou mandar um de 34. Se a gente acerta no verde agora, 34 vezes 14, mano. É bastante, velho. 35 só. Parar aqui. Vai, tá safe. E foi, hein? E foi, hein? Uh! Olha os caras que conheceram a gente ali no chat. Caraca, olha essa sequência aqui de 5 vermelhos. Agora é a hora que todo mundo começa a jogar insanamente no preto. E pode ser que caia mais uma vezinha no vermelho aqui, mano. Vamos jogar contra todo mundo, tá ligado? Por que não, velho? Olha o verde. Nossa! Quase foi verde, mano. Bom, ainda tenho saldo pra jogar 20 vezes no verde. Então vamos continuar aqui nessa sequência aqui que a gente tá fazendo. Ó, tá muito perto, mano. Com certeza. Porque já faz bastante rodadas que não caem no verde. E o site tá, mano, dando muito número vermelho. Na minha opinião, a chance de cair um preto agora é muito alta. Então a gente vai fazer assim. A gente vai jogar 50 no preto. Se não cair, a gente vai jogar 100. Se não cair, a gente vai jogar 200. Se não cair, a gente vai jogar 300. Vamos ver se cai no preto. Bom, foi de primeira. Tudo bem. Pô, eu queria que não caísse pra eu lucrar mais. Tudo bem, caiu de primeira. Ó, vocês estão vendo ali em cima que eu já perdi um pouco. Só que eu tô confiante que vai dar uma hora ou outra esse verde, tá ligado? Não tem como não dar, mano. Uma hora ele tem que cair. E eu tô aqui nessa sequência esperando a hora que cair o verde. Como faz bastante tempo mesmo que não cai, eu vou começar a aumentar agora. E eu vou fazer apostas de 40. Então eu posso mandar 15 vezes no verde. Vamos lá, mais uma de 40 no verde. Caraca, já faz bastante tempo que não cai, véi. Que merda, eu podia ter caído mais cedo essa bosta. Só que eu não sei se vocês perceberam. Eu já upei bastante meu nível, mano. Eu tô nível 18 no site. Isso aqui vai me dar recompensas boas depois. Vamos lá, será que agora cai? Não foi? Mano, os caras tão ficando loucos que eu tô jogando no verde. A hora que cair, eles vão ficar de cara, mano. Olha lá. O que eu falei? E é assim que faz um profit no verde, galera. Beleza? Voltamos lá pros mil doll. Só que agora a minha estratégia é a seguinte. Continuarei jogando no verde aqui com 15. E agora que a gente começa realmente o nosso game, mano. Sem no vermelho. Eu quero acertar uma segunda vez no verde, bem próxima à primeira. Pra gente ter um lucro ainda maior. Como quebrou, digamos assim, esse padrão de ficar muito tempo sem verde, eu acho que já já cai verde de novo. Como eu já joguei muito isso daqui, vocês viram que minha reação não é exagerada. Porque eu já sei mais ou menos como é que vai acontecer as coisas. Mas assim, tomem cuidado e não arrisquem o que vocês não podem arriscar. Porque eu ganho bastante, mas eu também perco. E agora vamos tentar acertar aqui uma esperta. Que vai ser 250 no black. Caiu 2 no vermelho seguida. Pode cair um verde. Acertei. Ah, mano. Eu sei. Eu sei o que eu tô fazendo. Confirmei. Confirmei. É aquele favoritado. Faça o que eu falo, mano. Faça o que eu faça. Ó, 25 no verde. E galera, tá bom por aqui também. Acho que a gente tem que saber a hora de parar, né? Sei lá, velho. Vou mandar aqui 10 no preto. Só pra ver se cai o verde. Eu quero o verde agora. Eu não quero mais o preto. Não. Então é isso aí, pessoal. Como vocês viram aí, a gente conseguiu fazer um lucro interessante aí no site. Eu comecei com 950 moedas. Estamos terminando com 1.300. Dá pra gente sair aqui, ó. Com uma luva vice, por exemplo, mano. Que beleza, velho. Na moral.